Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega com informações pra gente sobre a Justiça Itinerante, porque hoje é quinta-feira e tem toda uma programação, viu gente, para atendimento de graça aqui em Três Lagos por parte da Justiça. E o Isael tem os detalhes. Onde que o ônibus da Justiça Itinerante está hoje, Isael? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, o ônibus da Justiça Itinerante está hoje no bairro Nova Alvorada. Horário de atendimento? Das 7 às 11 horas. Então daqui a pouco já começa o atendimento e vai até as 11 horas. Mas qual local? Está localizado, estacionado, na verdade, na Escola Nelson Custódio de Oliveira, na rua Sérgio Roberto da Silva, número 1225. Então, nesta quinta-feira, a Justiça Itinerante está no bairro Nova Alvorada, estacionado em frente à Escola Nelson Custódio de Oliveira. Vale lembrar que esse serviço, ele é permanente aqui em Três Lagos. Toda quinta-feira, este ônibus estará em um bairro, levando o serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Quem que pode procurar aí este ônibus? São ordens de até 40 salários mínimos, ou seja, pequenas causas, averbação de casamento, de união estável e até mesmo de separação. Hoje, então, o ônibus da Justiça Itinerante está no bairro Nova Alvorada. O horário de atendimento, das 7 às 11 horas da manhã. Ana.